E aí galera, beleza? Pessoal, esse daqui é um vídeo que eu já tenho algumas semanas trabalhando nele, trabalhando no script que é contando a história do Citra, o primeiro emulador de Nintendo 3DS Muitos de vocês que acompanham o canal aí desde 2016, 17, quando eu lancei os primeiros vídeos do emulador não sabem ao certo como é que tudo começou aí a história desse emulador de Nintendo 3DS que é um dos primeiros emuladores funcionais, antes dele já vieram outros que ele está falando também no vídeo e acredito aí que vá estar elucidando aí algumas dúvidas, algumas questões para muitas pessoas que gostam desse tipo de vídeo, que gostam desse tipo de história aí da emulação pretendo gravar novos vídeos aí de outros emuladores, não sei de quais, mas aí vou estar pensando futuramente Então vamos lá, vamos começar aqui contando a história do Citra, o emulador de Nintendo 3DS Todo grande emulador tem uma história por trás, a do Citra não é diferente O primeiro emulador funcional de Nintendo 3DS e até o presente momento o melhor emulador disponível Ainda faltam muitas opções de ferramentas, isto é claro, mas para um projeto que iniciou em 2014 e contra todas as dificuldades da época, com certeza não deixa a desejar no quesito emulação de jogos no PC Para começarmos devemos ter em mente que o 3DS foi lançado em 26 de fevereiro de 2011 Em questão de 3 anos surgiu o projeto do emulador Citra, que era guardado às 7 chaves Após o lançamento das primeiras builds em 2014, o projeto se tornou open source O projeto Citra avançou incrivelmente rápido para a comunidade que só conseguiu descriptografar as ROMs do 3DS 3 anos aí após o lançamento do console Visto que a descriptografia de jogos é essencial para uma posterior criação do emulador O rápido progresso na emulação do 3DS foi impressionante Quando se considera que os desenvolvedores na época ainda estavam lutando para obter um emulador funcional para o Xbox original Quase 14 anos depois do lançamento do sistema Com o Citra, o 3DS se juntou ao Wii, GameCube e Playstation 2 Que tinham emuladores relativamente funcionais na época Enquanto que os sistemas originais ainda estavam no auge das suas vidas comerciais O Citra utiliza a linguagem de programação C++ E pode rodar quase todos os jogos, homebrew e muitos games comerciais Requerendo a OpenGL versão 3.3 Que é o renderizado gráfico ou posterior para ser executado O nome do Citra é derivado de CTR Que é o nome do modelo da 3DS original Infelizmente esse emulador não funciona muito bem com PCs mais antigos Que precisam ser executados em uma CPU 64 bits Ele está disponível para Windows, Mac e Linux A maior parte do desenvolvimento acontece no GitHub E tem mais de 120 desenvolvedores contribuindo para o projeto O primeiro jogo comercial do Nintendo 3DS a ser lançado para o Citra Foi o Talent of Zelda Ocarina of Time Na época o Citra era bastante limitado E era muito difícil encontrar builds inicializáveis do emulador Uma vez que ele era compatível com um número muito pequeno de PCs E por trás desse emulador temos aqui alguns desenvolvedores Que deram seu tempo e experiência no desenvolvimento desse projeto Conhecidos como Bunny e NeoBrain Esses dois são os criadores principais do emulador E atuam até o presente momento na emulação do 3DS Embora o Citra tenha sido fundado em abril de 2014 O progresso visível do emulador só aconteceu na época da virada do ano Depois de uma longa luta para conseguir qualquer coisa 2015 viu o Citra evoluir De um emulador experimental que não podia rodar os jogos A um emulador experimental que pudesse rodar os jogos Bunny e NeoBrain foram os responsáveis pelo trabalho da engenharia reversa do 3DS Descobrindo como recriar o ambiente em que os jogos rodavam Com um foco particular em emular o sistema operacional do 3DS Como eles se concentravam na emulação precisa Partes do emulador estavam bastante avançadas Apesar de não haver inicialização de jogos comerciais Até um dia É realmente impressionante o quanto as coisas progrediam Em apenas um ano desde o primeiro título comercial inicializado Estamos falando do famoso Talente of Zelda Ocarina of Time 3D O primeiro título comercial exclusivo rodando no emulador Esse ícone distorcido de carregamento que vocês estão vendo É a tela da Triforce Que foi a primeira renderização de um título comercial no Citra Depois disso, Ocarina of Time 3D seria interrompido prontamente Mas até esse pequeno sinal causou grande excitação por parte dos desenvolvedores Impulsionados por esse avanço Neobrine e Burnley trabalharam incansavelmente dia e noite Para empurrar Ocarina of Time um pouquinho a mais na tela de carregamento Como Burnley focado na correção de bugs da emulação de núcleo E na implementação de recursos e sistemas operacionais necessários O Neobrine continuou com engenharia reversa de GPU Com base nos recursos que Ocarina of Time faltava na renderização de software Enquanto levava meses para iniciar o jogo Levá-lo à tela de título Teve apenas mais alguns dias O resultado desse trabalho duro Pôde parecer nada além de uma captura de tela de um emulador Mas quando isso aconteceu Foi uma grande causa de comemoração A primeira cena totalmente renderizada em 3D no Citra Essa inovação apenas motivou os desenvolvedores Com uma cena renderizada em 3D Os usuários perceberam E as novidades do Citra se espalharam Esse fervor foi recebido com mais do que apenas hype Mas também resultados Foi apenas uma questão de semanas Até que vários outros jogos de varejo fossem iniciados no Citra Alguns dos quais podiam ser jogados por completo Tornou-se uma espécie de competição amigável entre os desenvolvedores Para ver quem poderia ser o primeiro a conseguir um novo jogo Enquanto tudo isso Foi motivo de excitação Um padrão a ser notado nos jogos que foram iniciados A maioria dos títulos eram jogos 2D simples Ou portados de outros sistemas Isso realmente tem algum significado Jogos portados simples São menos propensos a usar novos recursos de um sistema Do que um título de grande sucesso da Nintendo Projetado para usar todos os recursos disponíveis no portátil O Citra não existiria sem um trabalho que os outros fizeram antes E ao lado dele Particularmente o pessoal por trás do 3D Mul Foi um protótipo de emulador de 3DS da época Esse pessoal fizeram um monte de engenharia reversa inicial Que na época inicializava alguns jogos comerciais Bem como ao pessoal que trabalhou incansavelmente para abrir o 3DS E compartilhar seus trabalhos publicamente Possibilitando assim o maior conhecimento por parte dos primeiros desenvolvedores do Citra A continuarem o projeto e a desenvolverem as linhas de código Com base nesse compartilhamento de informações dos primeiros desbravadores do desbloqueio do portátil Dezembro de 2015 Dia que o Citra iniciou o Pokémon XY Essa foi a primeira vez que vimos Pokémon XY Um dos jogos mais aguardados para serem jogados no PC Pela grande maioria dos fãs do Citra No entanto Essa inicialização do jogo do emulador Ao mesmo tempo que trouxe grande euforia Acabou se transformando em decepção para muitos usuários Isso porque o problema de áudio no jogo impossibilitava que ele fosse emulado com precisão E esse bug só veio a ser corrigido 3 anos mais tarde Iremos abordar esse problema mais adiante A corrida para obter os jogos de inicialização Ocorreu bem até metade de 2015 Quando os devs encontraram grande dificuldade Testar os jogos seria incrivelmente doloroso devido a lentidão do emulador Em vez de medir quadros por segundo Os testadores geralmente se referiam a segundos por quadro Donkey Kong Country Returns 3D Às vezes exigia 3 segundos em tempo real Para renderizar um único quadro Dentro do renderizador de software Demorou mais de 90 minutos para capturar todas as imagens Para um vídeo de 3 minutos de Super Mockingball 3D na época Esse problema só foi resolvido Quando um novo desenvolvedor se juntou à equipe do Citra Com o objetivo ambicioso de implementar um renderizador de hardware Usando o OpenGL Até então o Citra usava um renderizador gráfico de software Que era bastante lento Enquanto o resto da equipe continuou com outros esforços de desenvolvimento Farley iniciou uma batalha de 3 meses Desenvolvendo este novo renderizador Em OpenGL Tudo isso resultou em Ocarina of Time 3D rodando quase que perfeito no Citra Usando o OpenGL Enquanto que rodava a uma velocidade razoavelmente decente Com muitos jogos em execução estável com renderização bastante precisa Ficou evidente que com um pouco mais de velocidade Alguns títulos não seriam apenas jogáveis no Citra Mas também agradáveis de jogar Não podemos deixar de lembrar também Que foi nessa época que o Citra passou pelo seu redesign de marca Adotando uma nova logo Que para os padrões da emulação Ficou muito bonita O ano de 2017 foi marcado por um grande anúncio dos desenvolvedores O suporte do emulador ao multijogador em rede Permitindo que vários usuários pudessem jogar seus games favoritos em LAN Especialmente útil para trocar seus Pokémon com amigos em qualquer parte do mundo Essa feature simula a capacidade do 3DS de fazer um multiplayer Sem fio local Como tal, não depende do servidor da Nintendo E não requer um Nintendo Network ID Enquanto um 3DS real Você estaria limitado às pessoas em sua veselhança imediata O Citra possui uma infraestrutura complexa de servidor Cliente Que encaminha a comunicação sem fio de um jogo pela internet Infelizmente essa feature só conseguiu abranger uma pequena parte dos jogos do 3DS Muitos jogos como Super Mario Kart 7 Ainda não tem suporte até o momento A se conectar com os servidores do Citra 2018 foi sem dúvidas um dos melhores anos para o Citra Nesse ano foi implementado a GPU Hardware Render Os resultados na época mostraram que em vários testes com computadores diferentes A média de aumento de velocidade foi de mais de duas vezes comparado às versões anteriores Sem suporte a GPU Com a nova atualização o Citra passou a usar mais da GPU dos computadores Eliminando parte da dependência de uma CPU com alto desempenho de núcleos únicos Essa grande atualização foi uma das mais pedidas pelos fãs do emulador Que sofriam com a lentidão na maioria dos jogos Esse de fato foi uma atualização que agradou muita gente Mas nem tanto como a do suporte completo ao áudio HLE Isso mesmo ao infame problema do áudio no jogo de Pokémon XY Também foi nessa época que ele foi corrigido Mais precisamente no final de 2018 Fazendo uma breve recapitulação No final de 2016 o Citra emulou pela primeira vez Pokémon XY No entanto, o jogo apresentava vários problemas de bugs relacionados ao mecanismo de áudio utilizado Não só Pokémon, mas também outros jogos Como por exemplo Fire Emblem Echoes e Fire Emblem Fates Wily foi um dos responsáveis pela correção de áudio do Pokémon XY E de outros games Ele projetou um teste para mostrar que o áudio Era provavelmente a causa do softlock Ou seja, dos erros que o jogo apresentava no emulador Citra Wily sabia desde o início que o código de áudio do HLE Era baseado em engenharia reversa De códigos de áudio mais comuns que os jogos usam E decidiu fazer um custom ROM REC de Pokémon X Ele substituiu seu código de áudio Após iniciar essa REC ROM sem áudio Em um portátil de 3DS Tudo parecia bem no início Mas logo, a familiar falta da música de fundo entrou em cena E o Pokémon X começou a se comportar exatamente como no Citra Um pequeno nível depois E o jogo congelou como no Citra O problema de áudio era provavelmente a causa dos erros Mas qual deveria ser a solução? E em 7 de dezembro de 2018 Esse bug finalmente foi corrigido Durante os esforços da engenharia reversa da equipe do Citra Foi descoberto que Pokémon XY Usava arquivos de áudio AAC Assim, para obter uma qualidade entre recursos de áudio LLE e HLE Usados no emulador Citra O desenvolvedor Daniel implementou um decodificador HLE AAC Isso fez com que o Pokémon XY funcionasse a toda velocidade com áudio Sem usar o método LLE lento Que mais futuramente iria ser implementado com mais refino na emulação Na época, o Citra até conseguia iniciar Pokémon XY Utilizando o método LLE Mas o jogo corria muito lento E com os arquivos disponibilizados em dezembro Que você precisaria colocar na pasta do Citra Os arquivos do AAC Foi possível utilizar o jogar Pokémon XY sem erros de áudio Essa sem dúvida foi um dos jogos mais pedidos Pela grande maioria dos fãs durante todo o desenvolvimento do Citra Nos últimos anos E quando chegou a correção Foi muito aclamada pela grande maioria dos fãs dos jogos de Pokémon da Nintendo Estamos chegando aqui ao final do vídeo E não podemos deixar de ter algumas perspectivas do Citra Recentemente foi implementado o suporte a texturas personalizadas no emulador E com isso ele e o Dolphin Atualmente são os primeiros emuladores a estar utilizando essa possibilidade Que faz com que usuários importem suas texturas de jogos Para que eles fiquem em alta definição E quais seriam as perspectivas do Citra? Podemos citar várias Como por exemplo uma versão de Android Como todos vocês sabem O Citra teve uma versão de Android Meio que entre aspas vazada Não oficial Que funcionava somente em alguns computadores Os desenvolvedores estão atualmente Trabalhando em uma versão oficial Claro que todo o código Todo o projeto Todas as features desenvolvidas por esse emulador São secretas E além de então pedido Save State Que na grande maioria dos emuladores da Nintendo Tem essa possibilidade De você salvar Uma determinada fase do jogo E retomá-la A qualquer momento Sem precisar Estar salvando O jogo Nas próprias configurações Da gameplay E além é claro A compatibilidade completa Com a biblioteca do 3DS Isso que o Citra atualmente não tem São poucos emuladores Que tem compatibilidade 100% Com todos os jogos Que conseguem emular 100% O Citra podemos citar alguns jogos Que ainda nem iniciam Como o Mario Tennis E o Mario Golf 3D Esses são alguns exemplos De jogos que nem chegam na intro Da tela preta na hora E ainda falta Essa compatibilidade Com toda a biblioteca Que o 3DS tem Que são mais de 3 mil jogos Então é muito gameplay E cada game Tem sua particularidade Resumi bastante coisa Para não ficar muito lento E Para não ficar muito maçante Com informações desnecessárias Fiz uma enxuta Com os principais Acontecimentos Nesses 5 anos De desenvolvimento Do emulador E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não se esqueça de curtir Compartilhe aí Com os amigos Que ainda não conhecem Esse projeto Ou que jogam E não sabem Da história Por trás Desse emulador Fantástico O primeiro emulador Funcional De 3DS E Claro Não se esqueça De entrar nos grupos Do Facebook Grupos do Whatsapp Tem dois links aí Com dois grupos Quase que lotados E também temos O grupo do Discord Em que Trocamos ideias Também por lá Nos vemos aí No próximo vídeo Grande abraço Valeu Falou Tchau